O universo chora, o sol se apagou Ali estava morto o Salvador Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou O peso do pecado ele levou Meu pai o abandonou, cessou o seu respirar Em trevas se encontrou o Filho A guerra começou, a morte ele enfrentou Todo o poder das três, vencido foi A terra estremeceu, o sepulcro se abriu E nada vencerá seu grande amor A morte onde estás, o Rei ressuscitou Ele venceu pra sempre Pra sempre, pra sempre exaltado És pra sempre adorado És pra sempre Ele vive A terra estremeceu, o sepulcro se abriu E nada vencerá seu grande amor A morte onde estás, o meu Rei ressuscitou Ele venceu Ele venceu pra sempre Pra sempre exaltado És pra sempre adorado És pra sempre adorado És pra sempre És pra sempre Ele vive Ele vive Ressuscitou, ressuscitou Cantamos aleluia, cantamos aleluia Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu Cantamos aleluia, o Rei da glória Cantamos aleluia, aquele que venceu a morte Cantamos aleluia, aleluia, aleluia Pra sempre exaltado és Pra sempre adorado és Pra sempre Ele ressuscitou Ressuscitou Acende o fogo em meu coração Eu não posso conter, eu não tenho controle Eu quero mais de Ti, Deus Eu quero mais de Ti, Deus Acende o fogo em meu coração Eu não posso conter, eu não tenho controle Eu quero mais de Ti, Deus Eu quero mais de Ti, Deus Eu quero mais de Ti Eu quero mais de Ti, Deus Vem sobre nós, vem sobre nós E acende a chama Oh, o Espírito de Deus Oh, o Espírito de Deus Reacende a chama E acende o fogo em meu coração Eu não posso conter, eu não tenho controle Eu quero mais, eu quero mais A Ele agora A Ele agora A Ele agora A Ele agora Pra sempre amém Nós te damos Nós te damos A Ele agora A Ele agora Pra todo sempre Seu nome é resultado, Deus A Ele agora A glória A glória e o poder E o domínio E o domínio E o domínio Sobre todas as coisas A Ele agora A Ele agora A glória A Ele agora A glória É a glória A Ele agora Para todo sempre Para todo sempre Para todo sempre A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra todos sempre não há E nunca haverá um Deus E nunca haverá um Deus Como tu, Jesus Jesus Tu és poderoso e grande Para todos sempre